E aí, galera, beleza? Voltamos com The Evil Within 2. Vamos continuar aqui, mano, sem perder muito tempo. A gente tinha encontrado uns zumbis de fogo, cara. Lutamos com um monte de bicho bizarro nessa sala aqui, cara. Ou foi do outro lado aqui? Acho que foi do outro lado aqui. A gente fugiu e caiu aqui. Beleza. Vamos dar uma explorada aqui. Caramba, mano. Que estranho. Galera, quem estiver assistindo o vídeo, mete aquele like e comenta, tá? Eita porra, agarrei. Ah, tá, normal. Os comentários e o like são a melhor forma de engajamento do YouTube, tá? Pessoal aí que acha que precisa assistir o vídeo, não precisa. Deixa um pouquinho aberto aí, comenta e é isso aí, mano. Compartilha. É desse jeito que vocês ajudam o criador de conteúdo aí. Vamos continuar a exploração aqui. Nossa, isso é puzzle? Isso é puzzle? Sinceramente. Os puzzles daqui são... Ah, é puzzle. Ah, beleza. Eu tenho que formar o símbolo da fé ali, ó. Com certeza é isso aqui. Ah, é puzzle. Acho que... Acho que tá certo. Vamos ver esse daqui agora. Não. Não. O outro lado tá errado. Eita, peraí. Acho que tá errado isso aqui. Vamos tentar aqui. Não. Não. Não, tá errado também. Pera, tá errado também? Tá, vamos deixar ele assim. Eu acho que o do meio tá errado. Aquele lá do começo. É, esse aqui tem que virar. Esse aqui acho que vira. Vai. Não, tá errado. A lateral tá errada, talvez. Parece que tá certo. Vamos descer rapidão. Vamos dar uma olhada. E parece que tá certo. Ou minha visão tá bem ruim com esse puzzle aqui. Mas parece que tá certo, sinceramente. Ah, não. Olha só. Peraí. Esse símbolo aqui. É o mesmo que tá aqui? Não parece, né? É o mesmo, sim. Não tá certo isso aqui? Trancado. Deve ter um mecanismo pra abrir. É. Vamos tentar até conseguir. Não, vamos voltar. Vamos deixar desse jeito. Porque ali tá fino. Ali parece que tá certo. Com aquela largura ali. Ih, vai girar agora. Peraí. Sério? Acho que isso aqui tá... Acho que assim tá certo, não tá? Vamos ver aqui desse lado. Hum... Esse aqui é o que tá errado. Esse era o que tava errado. Aê! 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 Foi um puzzle fácil Mas é um jogo de É um jogo de survival horror Survival horror misturado com Crafting e ação Não se deve esperar muito De puzzles e jogos assim Mas foi legal Vamos embora, mano Nossa, que lugar bizarro, mano Eu tava numa cidadezinha Eita porra, que lugar é esse, cara? Ih, vai ter combate Ih, vai ter bicho novo Vai ter briga Já tô até vendo, cara E a menina sumiu, a Lily A nossa filhinha Lily Desapareceu Sebastián Castelhanos Você finalmente chegou Quem é esse padre, mano? Quem é esse padre, mano? Temos o mesmo objetivo Temos o mesmo objetivo, Sebastián Podemos nos ajudar Junte-se a mim Você encontrará sua filha novamente E eu terei o poder do núcleo Eu já sei quem é que tá com a Lily Sim E Myra não abrirá mão dela tão facilmente O quê? Onde elas estão? Eu queria poder te dizer Mas você não está pronto Você deve se misturar com meu rebanho Antes de eu compartilhar essa informação Eu mandei você me dizer onde ela está Aceite meu convite Posso te levar para longe da sua escuridão Eu posso te levar até Lily Desculpa Não sigo ninguém Que seja Você tem tanta dor Os acontecimentos do passado assombram o tempo todo Te mostrei o caminho aqui Você deve entender que estou aqui para ajudar Volte por vontade própria Então poderemos assumir nossos papéis naturais Não como adversários Mas aliados Adeus por enquanto, Sebastián Meu... Que isso, cara? O que que está acontecendo, cara? Quem é esse padre? E tirou... A Lily Espera Olha quem finalmente acordou Já era a hora Uma ajudinha seria útil aqui Você sabe usar uma arma, não sabe? Ah O que que está acontecendo, cara? Quem é essa mulher? Fique com esse lado Atire até eles morrerem Ou ficarmos sem munição Beleza Que porra Que porra Tá acontecendo aqui Podemos conversar depois Concentre-se em ficar vivo Eita porra Cadê, mano? Cadê os inimigos? Cadê? Cadê? Caralho, mano Acordei aqui do nada Que lugar é esse? Tem bastante munição aí? Chuta Verifique os fundos Tem mais a caminho Vem, desgraçada Eita porra Merda Estão em todo lugar Não deixem de atacar Em grupo Vou dar um pontapé aqui Taca fogo aqui Meu Deus do céu Eu sou horrível de mira Sai Carrafada Você não foi tão ruim Mano, a mulher quase morreu Que merda de barulho é esse? Merda Cuidado Caramba Aquele bicho lá do começo do jogo, mano Como é que eu curo ela? Tem como? Não tem como curar ela Cara, que bizarro, mano Essa parte aqui Ele acordou no meio De um tiroteio fugido, velho A vida dela encheu Ela não tem nome É mulher Valeu Não sei se eu teria conseguido fazer isso sozinha Sou Esmeralda Torres Ah Eu sou... Sebastião Eu sei Sabe? Parece que os derrotamos por enquanto Temos que ir andando Antes que apareçam mais Como eu vim parar aqui? E quem é você? Esmeralda Torres Sem tempo para interrogatório Meu refúgio não fica longe Podemos conversar no caminho Vamos Vambora Pegue o que precisar aí Vou estar aqui fora Acho que eu já peguei tudo Esmeralda Torres Tente ficar quieto Pode ter mais daquelas coisas Tudo bem, Esmeralda Torres Kiddman disse pra te vigiar Se você aparecesse Kiddman? Ela disse que tentaria conseguir sua ajuda Se desse merda com o plano E aqui está você, então Peraí Tô perdido Caralho Que plano? Tirar a Lily daqui E então Derrubar a Mobius Pra sempre Derrubar a Mobius? Espera um pouco O que foi? Merda Deixa eu adivinhar O caminho Pro seu refúgio Deve ter outro caminho Vamos Beleza Cadê? É Com certeza tem outro caminho, né? Pra onde? Espera Peraí Seu plano Kiddman não me disse nada sobre isso É Bom Eu tenho certeza de que ela não pode dar detalhes disso na frente de todos Por aqui Um de nós tem que levantar enquanto o outro passa por baixo Dá pra passar por cima, mano Não precisa levantar Entendi Eu vou Passa Vou Tudo bem? Deixa eu te ajudar Passa logo antes que eu largue isso na sua cabeça Mulher forte da porra Tá legal Consegui Caramba Não sou tão velho assim Então tá me dizendo que Kiddman tinha um plano pra derrubar a Mobius esse tempo todo? Na verdade, era o plano da sua esposa Peraí, Mayra É por isso que ela tá aqui Ela faz parte da Mobius Isso é ridículo Tem que se abaixar Não dê mau jeito nas costas Qual é a hora pra isso, Torres? Oh, yeah Você devia ter orgulho da sua esposa Ela é convincente Ela me recrutou pra esse plano Eu não entendo Por que ela se juntaria a eles? Ela descobriu que eles estavam com a Nile E sabia que o único jeito de derrubá-los era agir de dentro Aí ela se juntou a eles e esperou o momento certo Todos esses anos Era aí que ela estava Droga É muita coisa pra assimilar Tenho certeza que é Mas não vamos perder o foco Beleza Vamos subir Temos que passar por cima Pode me ajudar? É, claro Pronta Aguenta aí Te ajudo Vai, filha Sim, sim, eu tô bem Vai, filha Aí, subiu Oh Você vai simplesmente me esquecer? O quê? Achou que eu ia te deixar aí assim? Agarra, Sebacha Porra Agora você faz parte do plano O plano Tá certo Quem mais estava envolvido nessa pequena insurreição? Só nós quatro Eu, Kidman, Myra e Theodore Theodore? O padre Theodore? Padre Theodore? Eu o chamo de Theodore Wallace Você o conhece? Fomos apresentados Mas ele não quer salvar a Lily Ele a quer pra ele Também tentou me convencer A perseguir a Myra Foi ele Que ferrou com tudo Como essa coisa toda Devia funcionar Quando Myra e Theodore Pegassem a Lily Eu e ele Iamos tirá-la Enquanto a Myra Ficaria pra dar um jeito na Mobius Kidman ficaria de fora Pra garantir que saíssemos vivos Do Stem Merda Isso deveria ser fácil Nada é fácil Caramba Então eles foram sendo com Eita porra Então eles foram corrompidos Um por um A Myra foi corrompida O padre foi corrompido Aí eles nunca conseguiram Sair do Stem O que foi? Shhh Merda Temos problemas Olha Tô vendo a fumaça E aí? Rápido, me segue Rápido, me segue Rápido, me segue Que diabo é isso, mano? Ah Ok É Eu tô ligado Que bichos são esses Eu já enfrentei eles Tá Quando eles estiverem Pegando fogo Não pode se aproximar É isso Então eu tenho que esperar apagar Quando apagar Pacada Ah Filho da puta Porra Porra, me viu Tá Morreu ali, né? Pô A escopeta Tunada Com crítico Tá boa Eu pensei que ela fosse ficar Meio fraca Mas puta que pariu Tá muito boa Tá estourando A cabeça Dos inimigos Tá Vamos vir pra cá Vamos pegar a peça Pega Caralho Aí Pegou Caralho Morreu Tá, vamos lá Aquele ali vai vir pra cá, aquele ali vai ficar ali Queimou, ah, eles pegam fogo ao mesmo tempo Isso é interessante Apagou Matei Eles pegam fogo ao mesmo tempo, não tinha ideia Vou matar esse outro aqui A mulher não chama atenção, isso é legal Já pensou ter que fazer stealth com um NPC que chama atenção? Tá, 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 tá Não! Tá que pariu, velho. Vai tomar snipada. Ué! Ah, não viram? Eles não viram a gente. É, maravilha. Caralho, mas não viram os tiros? Que porra de... Esse bicho é surdo, cara. Tá, os esconderijos dela é pra lá. Mas eu vou matar esses bichos. Ah, eles estão rezando. Olha isso, mano. Deixa eu... Eu vou matar um no stealth. Minha mira é ruim. Não é bem minha mira que é ruim, né? The Evil Within, desde o primeiro jogo, tem uma mira ruim de propósito. Mas minha mira é ruim também. Bom, acabou aqui, né? Acabou aqui. Vamos pra esse lado. Ah, essa parte do jogo tá interessantíssima. Essa parte do jogo tá bem legal. Vamos dar uma olhada aqui. Hum, o que que tem aqui nesse lado? Bom, vambora. Vamos lá pro refúgio. Beleza. Chegamos no refúgio da menina. Abre aí, tia. Vai abrir não, porra? Ah, tá. Tem que falar com ela. Bom, é um jeito de agir. Acho que eu tava esperando uma coisa mais furtiva. Bom, aquele... Aquele com lança-chama sumiu, né? A gente só matou os minions dele. Não existe lugar como nossa casa. Mas o refúgio não fica muito atrás. Escute, não surte com a quantidade de explosivos que tenho aqui. São seguros como massinha de criança, até eu armar eles. Beleuza. Beleza, minha senhora. Um cano pra gente fazer arpão. Bora. Chegamos. C4. Caralho. Quantos explosivos, mano. Então, o que vamos fazer a respeito do Theodore? Eu não sei. Ele é maluco. O esconderijo dele parece a casa dos sonhos de um inquisidor. Devia ser um alívio a Myra estar com a Lili em vez dele, mas... Que? Myra está com ela? É. Mas eu não sei se isso é uma coisa boa. Ela... Mudou. Esse lugar parece ter afetado ela. Ela está escondida, protegendo a Lili do Theodore. E ele vai destruir esse lugar todo pra achá-las. Se eu conseguir impedi-lo, talvez a Myra volte ao normal e a gente possa tirar a Lili daqui. Então o plano é acabar com o Theodore? Isso. Mas tenho que achá-lo primeiro. Como você vai fazer isso? O O'Neill já me ajudou antes. Eu vou ligar pra ele. Mas é melhor antes atualizar a Kidman. Certo. Mas tenha cuidado com o que você fala nessa coisa. Ela deve estar na sala de controle com aquela cobra rondando ela. É... O chefão, né? Da Mobius. Sebastião, onde você estava? Encontrou o Stefano? Fez mais do que isso. Eu o eliminei. Ótimo. E a Lili? Eu não consegui pegá-la de novo. Sinto em ouvir isso. Alguma pista? A boa notícia é que estive em contato com o agente Torres. As informações dela são valiosas. Que boa notícia. E qual é a má notícia? A má é que tem uma pessoa mais poderosa que Stefano e que quer assumir o controle desse lugar. E ele precisa da Lili pra fazer isso. A Torres me falou que você conhece ele e que ele é muito bom de papo. Droga. Acho que eu sei de quem tá falando. Vou mandar umas coisas pra sua sala que podem ajudar. Me mantenha informada. Eu tô aqui pro que precisar. Eu sei. Confio em você, Kidman. Ok. Hora de arregaçar as mangas. O Neal. É o Sebastian. Responda. Ih, chiado. Tem alguma coisa errada. Eu tenho que tentar encontrá-lo. É, mano. Diga aqui e prepare seus explosivos e armas. Vou precisar da sua ajuda assim que localizar o Theodore. Tem como ir pra Medula daqui? Sim. Tem um computador da Mobius naquela sala. Vai te levar pra saída 72. Ótimo. Te ligo quando estiver pronto. Olha quanta coisa. Quanta coisa. Arma nova. 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 Ah, porra. Capítulo 11. Reconectar. Ah! Uma flecha congelante. Isso é legal pra caramba, mano. Elas tinham no primeiro jogo. Bom, vamos beber. Meu filho, a vida tá cheia. Não precisa beber cafezinho. Tá, vamos ler esse papel aqui. Este diário foi escrito em uma caligrafia clara e feminina. O último registro diz o seguinte. Não sei o certo há quanto tempo estou esperando o Myra e Theodore voltarem. Tempo é um conceito complicado dentro do Stan. Ainda mais desde que a Lily fugiu. Tudo que eu sei é que eles já deveriam ter voltado. Se eu morrer aqui, só quero que a pessoa que encontrar este diário saiba que eu entrei voluntariamente. Fiz uma coisa há muito tempo. Uma coisa que me arrependo. E é por isso que estou aqui agora, esperando para tirar a Lily daqui. Essa é a minha última chance de redenção. E talvez uma tentativa de recomeçar a minha vida. Enfim, me comprometi com esse plano. Seja como for, vou fazer com o que puder para que seja concluído. Mas é óbvio que alguma coisa deu errado. Se esse for o caso, eu preciso ficar de olhos abertos para conseguir alguma ajuda, como Kidman disse. Mas esse lugar está desmoronando ao meu redor. Espero encontrá-lo. Seguir em frente. Beleza. Carai. A gente salva? Vamos salvar, vai. Mas se faltar luz, hein? Eu perco o save. Eu estou fudido. Vou salvar aqui. Vamos embora. Vamos embora que não tem como confiar no Rio de Janeiro, não. Vai que falta luz. Tem alguma coisa aqui? Não. Vamos embora. Vamos para a medula. Vamos se transportar pela cidade. Ih, cara. Ih, cara. Vou para onde aqui? Ué, aqui era entrada? Mas eu pensei que ali fosse entrada. Que estranho. Vamos voltar. A entrada é para cá. Olha a merda. Vamos embora. Ah, dá para salvar o jogo aqui. A Kidman falou que ia mandar coisas para a minha sala. Vamos dar uma olhada. Sala se baixa. Pô, não dá nem para praticar. Ah, dá para praticar tiro. Vamos dar uma olhada. Dá uma olhada rapidão. Ver se mudou alguma coisa. Modo de galeria. 70 mil. É, não mudou muita coisa não. Está igual. Depois eu completo isso aqui. Vamos para a nossa sala. Onde a Kidman falou que ia deixar algumas coisas para a gente ver. Olha. Deixou um slide para a gente. E coisa sobre o padre. Vamos ver aqui. Isso me dá um pouco de esperança. Parece que não conseguiu enganar a todos, afinal. Ainda preciso ter cuidado. Ele convenceu muita gente a vir para o Stem. Ah, ele deu palestras e convenceu o pessoal a vir para cá para dentro, galera. É um padre muito bom. Beleza. É um líder de culto moderno. Ok. Vamos dar uma olhada aqui em cima. Atormentando os perdidos e desesperados, fingindo ter a chave para a felicidade. Estou começando a entender como ele age. Ah, então ele... Beleza. Líder espiritual e palestrante motivacional. Não me admira que conseguiu convencer a todos que estava do lado deles. Ele parecia um cara legal. Beleza. Muito foda. É, a gente não está lidando com um amador. O desgraçado usa a lábia para se colocar bem no meio do plano. Só para usá-lo para o seu ganho pessoal. A letra dele devia ter entregado que ele é um psicopata. Credo, isso parece ter sido escrito pelo assassino do Zodíaco. É, mano. É verdade. O cara é um psicopata, a gente vai ter que lidar com ele. Igual a gente fez com o da câmera lá. Vamos olhar o slide fotográfico aqui. Sai, gato. Olhando pelo por aí. Oi, Kidman. E aí, Sebastian? Estava pensando no nosso primeiro caso juntos. Lá na DPK? Aquele assalto à loja de penhores? Você desvendou o caso sozinha. Eu fiquei impressionado. Foi tudo graças a você. Você me acolheu e me ensinou tudo. Me tratou de igual para igual. Eu queria ter tido um mentor como você quando era mais nova. Eu queria te ajudar a ser uma das melhores. Mas, na verdade, o tempo todo você estava trabalhando para eles. Alguém me queria lá para ficar de olho em você. Para garantir que a DPK não estava na cola. Que pena. Você teria sido uma ótima policial. Não tenho tanta certeza disso. O relatório que você leu quando entrei na DPK era falsificado. Passei a maior parte da minha adolescência no reformatório. Quando a Móbius me achou, ou eu me juntava a eles ou a apodrecia na prisão. Não é uma escolha difícil para quem acabou de sair da adolescência. Eu nem conheço você, né? Eu estou na Móbius há tanto tempo. Não sei se me conheço a maior parte do tempo. Algo me diz que a rebelde em você nunca fica muito para trás. Beleza. Bom, faltam poucos slides para a gente ver sobre a história. Creio que a gente esteja zerando, não. Olha, gatinho trouxe. Valeu, gatinho. Obrigado. Vamos dar upgrade na arma aqui, galera. Seguinte. Criação. Aqui a gente pode fazer um negócio de gelo. Não é preciso extintor. Eu gastei um tiro de escopeta. Eu vou fazer uns quatro. Pronto. Vamos vir aqui em melhoria de arma, galera. A Sniper está nível 1, né? A Sniper está nível 1 porque a Sniper dá hit kill, né? Por que eu uparia a Sniper? Deixei ela nível 1 mesmo. Cara, seguinte. Eu vou guardar... 400... 360... Aumenta a possibilidade de causar crítico. Não, isso não é importante. 120. Cadência está no máximo. Deixa eu ver a Sniper. A Sniper podia ter mais munição nela. 4... Não, não vou upar, não. Deixa eu tomar uma olhada aqui. O gelo pega uma área maior. Puts, mas o choque é muito melhor aqui, mano. O choque encadeia numa... De 3 a 4 inimigos. Isso aqui é muito melhor. Choque causa mais dano. Eu não vou nem pegar porque eu não tenho como... Upar. O do choque é muito melhor, mano. Eu gostei muito de usar o choque com essa coisa aqui. Vamos sentar, vamos ver o que a gente tem pra upar. Não se preocupe, detetive. Não vai doer nada. Eu pensei em cortar essas partes que a gente vem pra cá com o Sebastião. Mas eu fiquei pensando, por que eu faria isso? Tipo, tem história também, tá ligado? Vamos pegar aqui embaixo. Eu tô pegando aleatórios armários, tá? Olha, choque. GG, mano. O que eu queria mesmo. E aí, minha filha? Você voltou. Novo conhecimento requer nova... Se você sabia de alguma coisa que eu não sabia, podia ter me dito e me poupado a dor de cabeça. Se eu pudesse. Mas essa é uma jornada que você deve fazer sozinho. Mas não tô sozinho. Encontrei outros pra me ajudar. Torres, Hoffman, O'Neill. Eles estão lá para te acompanhar. Mas a descoberta, só você pode fazer descoberta e autodescoberta. Beleza. Ela tá certa. Tá, seguinte... Não há nada de errado em ter cuidado. Mas você não pode evitar a luta para sempre. Talvez seja melhor adicionar algumas habilidades de combate. Causar mais dano com facada e o caralho? Acho que não, velho. Cara, acho que eu vou pegar isso aqui. Aí eu dou um tempo de pegar isso aqui. E eu venho para recuperação, que era o que eu queria pegar. Recuperação mais rápida de cura. Não. Atleticismo. Aumento a velocidade e recupera estamina. Estamina, reflexos. Vamos pegar isso aqui. 170% recuperar mais estamina. É muito melhor. Já o vermelho eu não vou nem gastar. Depois eu vou... Talvez eu pegue isso aqui de recuperação. Aumento a velocidade e recupera. Ou eu vou direto para cá. Acho que eu vou vir direto para cá. Da seringa da próxima vez. Curtividade eu já peguei tudo o que eu queria, né? Não tem mais o que pegar. Combate eu poderia maximizar aqui embaixo. Cascata de bala. Mas nem vou pegar não. Vambora. Vamos lá. Deixa eu ver se o APS não está me trolando. Está trolando não. Opa. Opa. Vambora. Vambora, né? Let's go, man. Reserva natural de Union. Vambora. Nossa, já estou até vendo, mano. Já estou até vendo a merda. Vai estar cheio de lançar-chama lá fora. Cheio de cara tacando fogo em tudo. Muito bem. Vamos torcer para que a medula ainda exista. Condensador. Condensador. Beleza. Eu posso usar esse condensador para fazer flecha de gelo. Não posso? Fiz uma. GG, mano. Cara. Vamos usar o nosso... Ah, o cara está morto. Seringa médica? Tipo, eu ganho... Eu não quero seringa médica. Ih, mano. Será que o Homem Porra vai aparecer aqui? A gente voltou para dentro do lugar, né? Para dentro da medula. Então é capaz do Homem Porra aparecer aqui. Mais um... Ah, puzzle. Ahn... Ok. Fácil esse. Nem precisei pensar. Ih, mano. Está cheio de cultista aqui. Merda. Parece que o Theodore esteve aqui. Talvez por isso eu não consegui falar com o Onion. Caralho. Quando o fecho da Hoffman é por aqui. Mais um slide. Melhor eu ver como ela está. Sete de onze slides. Beleza. Então o cara já tomou esse lugar aqui, né? Tipo, o padre tomou esse lugar. O Theodore. Os inimigos agora vão vir tudo pegando fogo. Essa é a Hoffman? Não, esse aqui é um... Ah, esse aqui é o soldado com a seringa. Está cheia, porra. É o soldado que eu achei no... No rádio. A Hoffman... Está fechado aqui. Ah, esse é o refúgio da Hoffman. Será que ela está viva? Será que a japonesa está viva? Hoffman? Está aqui? Ih, mano. Ela foi levada. Ela foi pega. Tadinha. Tadinha. Nossa, desses. O que aconteceu aqui? Será que ela morreu ou ela foi levada, cara? Leão? É você? Como o meu comunicador... Leão? É você? Como o meu comunicador pegou o seu sinal? Me esqueça. Não importa. Cadê você? O que? Isso é no outro lado do laboratório. É uma área restrita. Nos falaram para nunca ir lá. Não temos autorização. Como você? Ok. Entendo. Sim, eu te encontro lá. Tenha cuidado. O O'Neill saiu do refúgio dele para ir para uma área restrita da medula? Não. Ele não faria isso. Não, não. Mataram o O'Neill, velho. O O'Neill nunca faria uma coisa corajosa como essa. O O'Neill nunca sairia do lugar que ele estava preso. Para fazer a coisa certa, tá ligado? Para fazer uma coisa corajosa. Ele com certeza está sendo... Espera aí para cá. Ele com certeza está fazendo alguma merda. Alguém está controlando ele. Beleza. Bolsa de escopeta. Maravilha. Aê. Perfeito. Falta uma bolsa só. Provavelmente eu vou pegar ela explorando a próxima parte do jogo. Nossa, isso aqui é... Oi, caralho. Porra, como que eu errei? Cara, eu preciso melhorar meu... Meu Deus do céu, velho. Nossa, que zoado. Eu podia ter dado um sneak ataque no bicho, mas eu... Eu dei mole, eu não dei um sneak ataque nele. Vambora. Cara, eu gosto tanto dessa escopeta de perto. Aquela escopeta secundária não parece ser útil, não. Parece que tinha uma segurança extra para esse lugar. Tinha, né? Morreu todo mundo. Para cá não tem nada, para cá não tem nada, para cá não tem nada. Para cá não tem nada, para cá não tem nada. Eu não vou entrar ali, né? Munição de shotgun. É, eu gastei munição, né? Eu não vou... Eu entro aqui ou não entro? Toda vez que eu entro pode ser que tenha algo novo, né? Arquivo protocolo de segurança, devido à natureza sensível dos experimentos que estão sendo conduzidos. Apenas os informantes da Mobius podem acessar o laboratório com a apropriada designação do chip cerebral unitário. Respeite o protocolo de segurança ao entrar no laboratório e lembre-se de que seu nível de autorização também te vincula a princípios sigilosos ultra-secretos como definido no seu contrato de recrutamento. Qualquer informante que tentar acessar o laboratório sem autorização estará sujeito a punições corporais como designado nos relugamentos de segurança da Mobius. Caralho, mano. O que a gente vê quando... Ah, a gente pode ver o slide, né? Vamos ver o slide novo aqui? Vamos ver o slide novo aqui? Kidman, sou eu. Tô te ouvindo bem, Sebastian. Mobius. Um nome. Era tudo o que eu tinha pra continuar. Todos os caminhos que segui levaram a um beco sem saída. E agora descubro que estão em todo lugar, escondidos, à plena vista. Eu não entendo como... Eu te falei antes, você não acha Mobius a menos que eles queiram. Ela existe há muito, muito tempo. Eles sabem o que estão fazendo. Sabíamos que você estava investigando, estávamos te observando. E conseguimos te deter todas as vezes que você chegou perto demais. Por quê? Por que fazem isso? Pessoas precisam de liderança. Pessoas escolhem líderes. O que a Mobius quer fazer não é liderança. É encarceramento. Eles sabem disso. Se eles já são donos de todos os políticos e da mídia, deviam mostrar a cara. Eles se escondem nas sombras porque sabem que o que fazem é perverso. Se as pessoas soubessem da verdade, reduziriam a Mobius às cinzas. Talvez você tenha razão. Mas se as pessoas descobrissem a verdade, quem acreditaria? É. O jeito mais fácil de esconder uma conspiração é fazer as pessoas acharem que conspirações não existem. Verdade. Verdade, Sebastian. Gatinho. Gatinho me deu gel. Bom, deixa eu ver uma coisa, galera. Eu vou estar encerrando por aqui, galera. Eu vou estar encerrando o jogo por aqui. A gente já andou bastante. Viu lá a mulher? Teve tiroteio no começo. Próximo vídeo a gente volta aqui com o The Evil Weary. Não esquece de dar like no vídeo, se inscrever no canal e ativar a porra do sino aí, mano. Se ativar a porra do sino, você recebe. Se você não ativar, você não recebe. Depois não adianta falar. Não recebi. Eu não recebi a notificação. Ah! Ah! Falou.